Fala aí, canandos! Voltei! Nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo aqui um episódio de Minecraft com quem? Com quem? Com o Cauê! Fala aí, Cauê! Oi! O cara já me deu uma porrada! Galera, é o seguinte... Oi! Cauê, a gente tem que virar ninja, cara! Bora virar ninja! Pera aí, pera aí, deixa eu fazer um Kagebuto... Ah não, você não vai conhecer porque aqui é Naruto, velho! Ah! Galera, a gente tá no mapa aqui no Minecraft de... Mano, a gente tem que ver quem é melhor pra ser ninja, beleza? Então, Cauê, sobe aqui porque tem uma roupinha de ninja aqui em cima, cara! Ó, aqui no baú, aqui no baú... Você pega a rosinha que eu sei que você prefere, eu vou pegar a vermelha, velho! Caralho, eu não quero a rosinha! Ah, eu não quero a rosinha! Galera, Cauê de rosinha aqui... Beleza! Pegamos as roupas... Mano, aqui tem alguma coisa, eu acho que tem, ó... Homens de verdade só comem carne e bacon, hein? Então você nem come, né, Cauê? Então nem pega, não! Uh, já peguei carne de verdade aqui! Peguei... Aqui, ó... Pega ali, pega ali! Será que muda alguma coisa? Vai na outra! Não, não! Ah, tem... Oxe, sei lá, filé! É! Ah, é carne de porco, beleza! E bacon, beleza! Já peguei aqui a comidinha... Mano, vamos descer então! Galera, a gente vai começar agora aqui... Esse aqui é o mapa inspirado naquela série americana, velho! Eu não sei o nome direito, é tipo... O cara tem que passar por um monte de coisa pra ele se tornar meio que um ninja, uma parada assim, entendeu? Que isso, velho! Tem uma série americana que você tem que se tornar um ninja! Não, é tipo, ele tem que passar por vários obstáculos, tá ligado? Aí, no final, ele ganha um prêmio maior gigante! Eu acho que é um milhão de dólares, velho! Minecraft Ninja... Plays, eles têm que completar alguma coisa... Ah, passe... Ah, tá! Eu sou horrível de inglês! Beleza! Não, eu já li o negócio é o seguinte, ó... Estágio 1! Tem que começar por aqui, galera! São vários estágios, mas a gente começa por aqui, ó! Vamos ver! Estágio 1 aqui, beleza! Bora! Tá bom, chegamos! Já começou! Ó, vamos lá, vamos lá! Tem que pular aqui ou não? Passou! Ah, tá! Beleza, beleza! Vamos embora! E, ó... Mano, ó... No começo... Ai! Morri, velho! Já caí! Não, você caiu na água! Nossa, velho! Beleza! Lembrando, galera, que a gente está jogando no modo hardcore, então, se a gente morrer... Já era! Mano, morreu, já era! Tipo, já cabral! Aí, beleza! Estou indo! Vou te esperar aqui, porque o cara joga, né? A diferença de você entre mim... Mano... Mano, você pode ir na frente, velho! É que chegar primeiro, chegou, tá ligado? Mano... Ah, tá bom então, né? Mas eu sei que eu vou chegar primeiro, tá ligado? Ah! Você acha que... Nossa senhora, velho! Ó, 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 ó! Ai! Uh, beleza! Mano... Eu não sou muito bom de parkour, cara! Ah, então... Só que a diferença é que você está conversando com o pai, né? Ah, coitado! Ah, você vai... Você vai chegar assim, embrasadão, assim... Ah! Olha eu aqui! Olha o pai aqui, ó! Ai, droga! Agora ferrou! Mano, esse aqui é difícil, hein! Ah, não! Até que é... Ah, caí! Opa, nem é! Tchau aí, calma aí! Volta lá pro começo, beleza? É que eu te espero, ó! Não vale bater, não! Ih! Não consegue bater, tá! Eu tô alto! Nossa! Tem que voltar... Nossa! Vai, vai lá, mano! Ih, ó! Tchau, ó! Galera, quem ri por último, ri melhor, né? Ai! Não! Cai também, droga! Cronão! Olha aqui, mano! É hardcore mesmo, velho! Mano, galera! Você caiu... Galera, não cai! Calma aí, não pode cair, velho! Você já... Nossa! Olha aquele lá embaixo! Imagina qual estágio é aquele, velho! Mano, você não tá entendendo! Se a gente cair, a gente volta todo! Mano, assim que é bom, velho! Olha só que delícia! Ah, que delícia, né? Eu quero ficar três horas aqui! Mano, você vai ver, velho! Eu vou passar de você ainda! Ah, vai! Agora eu já... Mano, isso que é... Nossa, tô com fome já! Nossa, caí errado já, ó! Não, isso que é ruim, cara! Tipo assim... Se o cara cair na sua frente e você cair depois dele, ele passa na sua frente, mano! Nossa, a gente vai estar com fome lá na frente! Ih! Vai, vai! Mas que, mano... Deixa eu pegar aqui! Caraca, velho! Tô vendo que a gente vai ficar mó tempo aqui, mano! Mó tempo, velho! Agora eu já vai! Agora eu já vou diretão! Ó! Já fui aqui, ó! Embrasado! Tá! Mano, não é possível, velho! Pode dar TP, vai! Eu deixo, velho! Não é possível! Galera, tem que dar TP, mano! Ah, é? Você vai deixar assim? Beleza, ó! Tô aqui, mano! Galera, vamos lá! Opa! Ih, nossa! Morri também! Morri também! A gente não vai passar nem da primeira parte, é isso mesmo? Mano, não! Não! O primeiro estágio a gente tem que completar, né, cara? Senão é feio! Nossa, velho! Primeiro... Nossa! Galera, a gente vai tentar completar o primeiro estágio aqui nesse vídeo! Porque, cara, vocês estão vendo que o bagulho é louco, né? Ah! Quem quiser baixar o mapa também, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês fazerem o download, beleza? Não, olha aquele! Meu Deus! E, galera, não esquece do gostei, hein, mano! Não! Gostei! Tem que dar aquele like maroto, mano! Agora... É aquele like rapidão, né? Não! Aquele like bem maneirinho mesmo, né? Ah, eu caí, velho! Ô, eu estou ficando ruim agora, hein! Não, calma! 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 Já dá! Oxi, não dá pra dar coronas... Ai! Eu acho que tem que... Eu acho que você tem que... Ah, tá! Eu não tenho OP, mano! Nossa, foi errada! Mano, beleza! Deixa eu ver! Mas eu não sei se dá pra dar TP, mano! Mesmo assim! Ah, não dá! Como é que você conseguiu? Não, eu fui pelo console do jogo aqui! Nossa! No console do server! Caramba! Olha o hack, galera! Olha o hack! Eu já estou aqui na frente, tá? Só pra te avisar! Ah, velho! Zoado isso, hein, mano! Zoadaço, mano! Uh! Olha onde eu estou! Olha, o cara pode... Ah, foi errado! Beleza! Estou aqui! Vai, vai! Nossa, eu estou fazendo de comida! Ah, mano! Não é possível! Galera, pera aí! Eu vou passar dessa parte aqui! Aí! Bora, bora! Bora, mano! Tive que dar TP! Mano! O Cauê foi, velho! Ah, você dá TP em mim, né? Porque eu não posso dar em você aí, pronto! Não, não é possível, velho! Pera aí! Embrazei! Embrazei! Pode vir! Eu vou te esperar, vai! Ah! Boa, 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 galera! Ih, caramba! Tem um maior curvão aqui agora! Que isso! Mano, parece que... Sabe o que aparece nesse mapa? Aquele brincadeira do Faustão, né? Então! Eu acho que é tipo uma parada dessa, velho! Nossa! Beleza! Ah! Nossa! Achei que eu já ia cair! Beleza, galera! Mano, e agora? Ah! É pra cá? É pra ir? Você tá zoando comigo! É! Mas vai no shift! Vai, vai! Como assim no shift? Não, não! Você não pode cair! Deixa eu dar... Nossa, velho! Pera aí! Eu vou dar TP de você pra cá! Cronão! Vai! Pra que TP? O TP não funciona! Vai na marra, né, velho! Vai na marra! Ah! Foi! Consegui, velho! A gente empurrão! Beleza! Nossa! E agora? Cauê! Toma empurrãozinho aí, Cauê! Eu te ajudei! Aqui! Eu já tô na frente, hein! Eu te ajudei, velho! Segue minhas caos aí! Segue minhas caos! Tô indo, tô indo, tô indo! Ah! Isso aqui foi fácil, velho! Isso aqui foi easy! Nossa! Tá legal! Nossa! Caiu! Nossa senhora! Foi! Caraca! Mano! Esse foi top! Ih! Ganhei! Ah, moleque! Consegui estar junto! Roubado! Roubado! Olha! Falou o cara que tá... Falou o cara que tá quebrando o bloco pra subir ali, né, velho! Eu não tenho TP igual você! Vai, vai, vai! Sobe aí! Foi? Ah! Agora foi, Cauê! Seria uma pena se eu tivesse um tapa pra você cair, né, velho! Sai! Sai! Ah! Conseguiu! Conseguiu! Bom, galera! Conseguimos aqui o estágio 1! Agora só falta mais um milhão de estágios pra gente se tornar um ninja de verdade, Cauê! Bom, galera! Mas esse segundo estágio aqui, os próximos estágios vão ficar para os próximos vídeos, porque a gente, mano, a gente... Ó! O primeiro estágio eu ganhei, Cauê! Primeiro eu ganhei! Ok, ok! Agora, galera! Vai ter que ter revanche agora nos outros estágios, beleza, Cauê? Beleza! Eu tô aqui até pra pular aqui na água! Cai! Pronto! Beleza! Então é isso aí, galera! Espero que vocês tenham curtido o vídeo! Não se esqueçam de deixar aquele like! Deixa aquele like! Se inscreva no canal também! O canal do Cauê tá na descrição! Até o próximo vídeo e... Fui! Tchau!